E a cabeceira da cama? Olha a minha ali Ela não é assim Na verdade a minha cabeceira Ela é um painel Bem fora dos padrões Que eu cobri com um tecido azul Porque eu queria ter um fundo azul hoje Porque é o meu banheiro ali, ó Tem azulejo azul E aí olha que versatilidade Tô falando que aqui é tudo DIY A maior parte das pessoas hoje Opta por comprar a cama box Eu falo com a cabeceira Me incomoda bastante não ter uma cabeceira A cama box tem um problema Que ela não tem cabeceira E aí, precisa de cabeceira ou não? Bom, vamos pensar O colchão, roçamos na parede O travesseiro A sua cabeça, o seu braço Sei lá o que vai encostar na parede Com o tempo essa parede vai sujar E outra, a parede é fria Então você tá ali quentinha no meio da noite Vai, encosta o braço assim na parede Um choque térmico É mais confortável você ter uma cabeceira Ter cabeceira também é importante Se você tem televisão no quarto Ou costuma deitar na cama pra ler um livro E você encosta na cabeceira É mais confortável do que encostar numa parede Agora pensa, se a sua cabeceira for daquela tipo de grade É bem desconfortável Então a sua cabeceira pode ser de vários modelos Ela pode ser uma cabeceira fininha Como essa minha aqui Ou então ela pode ser uma cabeceira mais larga Como se fosse um caixote atrás da cama É uma opção legal pra quem não tem espaço Pra ter criado Porque o criado é importante Pra você apoiar as coisas Apoiar o celular, um copo d'água E se você não tem nenhum criado E nenhuma opção de colocar aqui atrás de você Você tem que colocar as coisas no chão A gente já falou do toque confortável Então os melhores materiais pra sua cabeceira São madeira ou tecido E pode ser almofadada ou não Almofadada é ainda mais confortável Agora se você não tem cabeceira Mas quer proteger a parede de alguma maneira Eu sugiro então Ou você pintar com uma cor mais escura E aí o Feng Shui sugere o vermelho Que é a cor do amor Quarto de casal E aí a tinta E aí a tinta E aí a tinta ideal É a esmalte Porque ele é E aí a tinta ideal É a esmalte Porque ele é Tá difícil E aí a tinta ideal É a esmalte Porque ele é lavado Ou então você pode também adesivar a parede por trás Eu gostaria de envelopar ali atrás da cama Justamente pra não ficar aquelas marcas de quem tem criança E põe a mão na parede E existem várias opções Existe até a opção de adesivo Imitando o desenho de uma cabeceira dessa Toda rebocadinha Ou de grade Além do adesivo Outra coisa que pode substituir a cabeceira É você fazer um painel nessa parede É caro fazer painel E geralmente o painel cria um impacto visual muito grande Então você tá valorizando aquele seu ambiente O painel pode ser alinhado com a cama Na vertical Pode ser na horizontal Pega na parede toda Mas aí nesse caso Se você mora num apartamento que não é seu Alugado ou qualquer coisa assim E tem chance de se mudar dali Melhor você não usar o painel Porque dificilmente você vai conseguir Reutilizá-lo Num outro lugar que você vai morar Aí por exemplo Eu coloquei Nessas duas paredes O... Esses papéis Você pode colocar um papel de parede No fundo da cama também Dependendo do modelo Ele é lavável A gente vê algumas paredes de fundo da cama Feitas em tijolinho aparente Mas eu não indico Ainda mais se ele for um tijolinho natural Primeiro Porque ele vai ter uma textura Que pode te arranhar Se você encostar Segundo Por mais que você passe um acabamento de resina Nesse tijolinho Ele mancha Mancha por experiência própria E aí a roupa de cama mancha A sua roupa mancha Sua pele mancha Tudo mancha E parede que tem a pedra e textura A gente também tem que tomar cuidado Na hora de colocar a cama Porque além de você poder se machucar Também pode prejudicar a sua roupa de cama Puxar fio e estragar Tchau 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 Tchau